Várias faculdades particulares aqui de Goiânia. A investigação durou aí pelo menos 10 meses e apurou. Atenção para esse número. Pelo menos 13 mil estudantes tenham participado do esquema em um prazo de 18 meses. 13 mil estudantes. Eles pagavam pelo documento, pelo diploma, né, cerca de 1.200 reais. O nome é diploma, né? Pagaram pelo diploma cerca de 1.200 reais. Ou seja, muitas pessoas que estão aí exibindo diploma na parede podem ter comprado esse diploma de faculdades particulares de Goiânia. Entre os crimes apurados estão estelionato, falsificação de documento público, associação criminosa e sonegação fiscal. Atenção, essa mega operação investigou aí pelo menos 13 mil diplomas, né, que foram aí emitidos por faculdades particulares de Goiânia. A repórter Ariane Cândido acompanha esse caso e você vai ter todas as informações. Quais são as faculdades que teriam vendido diploma, né? Quais são? Como é que vai funcionar todo o esquema? Nós vamos trazer detalhes aqui pra você que tá ligado no balanço geral. E atenção, tem mais informação. O aluno de uma escola... E atenção, tem mais informação.